Música Música Nas aulas anteriores, nós vimos como que o espaço e o tempo se transformam Do ponto de vista da relatividade, do ponto de vista dos postulados da relatividade Do ponto de vista de que tem certas coisas que tem que ser verdades absolutas E que portanto é necessário introduzir novidades De como as coordenadas de espaço e tempo decorrem em diferentes observadores Hoje nós vamos fazer algo, continuidade disso Que são as chamadas transformadas de velocidade Porque ver como o espaço varia, ver como o tempo varia Tem consequência nos efeitos de velocidade Tanto variação de espaço quanto variação de tempo Tem consequência nas velocidades E isso leva a efeitos extremamente interessantes Bom, vamos começar recordando aqui as chamadas transformadas de Lorentz Nós vimos as transformadas de Lorentz E vimos que dado um observador em S E um em S' que eu vou colocar aqui do lado Que vai ser para nós sempre, né O nosso sistema referência O que acontece aqui é que nós temos dois referenciais Um em S, um chamado de S' S' que se desloca em relação a S com velocidade V na direção X Aqui é X, aqui é Y, aqui é Y' e X' Aqui é Y' e aqui é X' Esse é o sistema que nós estamos sempre trabalhando São dois observadores vendo certos fenômenos E nós vimos que as coordenadas se transformam da seguinte maneira X' tem que ser igual a X menos Vt Dividido por um fator que é o chamado fator aqui relativístico Tá certo? Vimos que Y' é igual a Y Z' é igual a Z E T' Essa é a novidade, né O tempo também decorre diferentemente no referencial S' E T' é igual a T menos V sobre C2X Dividido por aquele fator relativístico Que a gente chama de fator relativístico Então essas são as transformadas São chamadas transformadas de Lorentz E que me permitem ir Ver como são as coordenadas e o tempo observado No referencial S, X, Y, Z, T E no referencial S', X', Y', Z', T' Nós aprendemos e verificamos Que essas são as transformadas Que deixam as equações de Maxwell Que prevê a existência da luz, né Invariante E isso é uma coisa importante que nós precisamos seguir Porque afinal luz é luz independente do observador Agora nós vamos usar essas transformações E ver como velocidades se transformam Para ver como velocidades se transformam é muito fácil, né Por quê? Porque nós temos agora em S Um conjunto de velocidades Eu estou observando um fenômeno Que tem um conjunto de velocidade O X, o Y, o Z E essas velocidades serão observadas em S' Como o X', o Y', o Z' E eu tenho que transformar uma na outra Mas velocidade, a gente sabe como o espaço e o tempo decorrem E como se transformam Fazer transformada de velocidade é muito fácil Então agora eu vou pegar aqui E usar as transformadas De Lorentz Para fazer as transformadas de velocidade Então lembramos que Quando eu falo UX', não é Alguém observa uma velocidade em S' Ele está dizendo que há uma taxa de variação Da coordenada X' com o tempo T' E isso Eu posso Pegando as transformadas de Lorentz Calcular quem que é DX' Se você olhar nas transformadas de Lorentz Você vai ver que DX' Nada mais é do que DX menos VDT Então isso aqui Dividido pelo fator relativístico Então isso aqui é Nada mais do que DX Menos VDT Tudo isso Dividido pela raiz quadrada De 1 menos V² sobre C² Então substituir DX' Agora eu tenho que substituir DT' Quem que é DT' Bom, é fácil DT' é DT Menos V sobre C2 DX Tudo isso Dividido pelo fator relativístico Que é uma constante que desaparece nos dois E portanto eu tenho que UX' Nada mais é do que DX Menos VDT Dividido por DT Menos V sobre C2 DX Agora eu vou pegar essa expressão Dividir tudo por DT Para obter que UX' Nada mais é do que Dividindo tudo por DT É DX DT Menos V Dividido por 1 menos V sobre C2 DX DT Mais DX DT Quem que é? É a velocidade observada no referencial S Então eu tenho aqui Isso é UX menos V Dividido por 1 menos V sobre C2 UX Essa é a primeira transformada de velocidade E eu estou transformando Uma componente de velocidade UX Em agora a observação que vai ser feita Para aquela componente de velocidade Então a velocidade U de X' É igual a U de X Menos V Dividido por 1 menos V sobre C2 U de X Sabendo a velocidade no referencial S Eu posso obter a componente de velocidade No referencial S' Essa é uma das transformações de velocidade Eu poderia fazer o mesmo para o Y' Para o Z' Está certo? E o que eu obtenho nesse caso? Basta fazer o mesmo Aqui vai ser um DY' DT' Basta colocar aqui Porque agora DY' é o mesmo DY E o DT' É aquele que eu já usei Para determinar a U de X' Então fazendo essa transformação Nós obtemos que A componente Y de velocidade Vai ser exatamente igual a UY Vezes 1 menos V quadrado sobre C quadrado Dividido por 1 menos V sobre C2 U de X O UZ', vou colocar aqui na verdade Vai ser igual a UZ Vai ser semelhante Raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado Dividido por 1 menos V sobre C quadrado U de X O que é interessante notar É que mesmo A componente Como eu estou lidando com o referencial Que se desloca na direção X A componente de velocidade na direção X Só depende da velocidade original da direção X Mas as componentes Y vão agora depender também Da componente de velocidade na direção X Então as componentes de velocidade Se misturam nas transformadas de velocidade Não é que o que acontece em X É independente do que acontece em Y Não é mais O que acontece em X Vai alterar o que acontece em Y' e Z' Não só X' E isso é totalmente diferente Das transformadas de Galileu Que a mecânica de Newton Toma como verdadeiro e obedece Para as transformadas de observador Então aqui há essa mistura Das componentes de velocidade Muito bem Deixa eu Revisar aqui com você agora Que as componentes de velocidade É que U de X' É igual U de X menos V Naquela situação que nós fizemos Vezes 1 menos V sobre C quadrado U de X U de Y' É igual a U de Y Raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 Dividido por 1 menos V2 sobre C2 U de X' U de X' Essas são as chamadas transformações de velocidade Né? E essas transformações de velocidade Elas são extremamente importantes Para a gente observar Fazer diversos exemplos Eu vou fazer alguns exemplos aqui E para mostrar para vocês A importância Dessas transformações de velocidade Que obviamente Adivendo as transformações de espaço e tempo Das transformações de Lorentz Tá certo? Então o primeiro exemplo Que eu vou verificar aqui Nessas transformações de velocidade É o exemplo De um Emissor de luz Então o exemplo chama-se Emissor de luz Imagine que eu tenho uma partícula Que emite luz para todas as direções Ela emite luz Em todas as direções É uma lâmpada Como essa lâmpada incandescente Emitindo luz para todas as direções Agora eu vou fazer o seguinte Eu estou aqui parado com ela Eu observo luz Saindo igualmente em todas as direções Aí eu vou fazer o seguinte Nós vamos colocar essa partícula Em movimento com velocidade V E aí o que nós aqui observamos Claro que no referencial de repouso dela Sempre será observado Emitindo luz em todas as direções Nós queremos ver Se um observador que estiver aqui fora Vendo ela se deslocar Observa a mesma coisa Para fazer isso Nós vamos tomar um raio Um raio de luz Vamos pegar um raio de luz Novamente Quem que vai ser o referencial dela? O referencial dela Será o referencial S' Não é? Esse vai ser o referencial S' Que é um referencial no qual Ela está em repouso E emitindo luz para todos os lados Nós queremos ver como isso Acontece agora Para o referencial S Que está parado aqui Esse é o que nós queremos Então para fazer isso Eu vou olhar o seguinte Eu vou olhar um raio de luz Emitido por ela Então em S' Eu estou vendo aqui Um raio de luz Que ela emitiu E que tem um ângulo No θ' Tá certo? X' T' No referencial S Nós observamos No referencial S Nós observamos O mesmo objeto Que agora está se deslocando Emitindo um raio Num ângulo que eu vou chamar de θ Vou chamar de θ X Y Claro que a partícula Está se deslocando Com velocidade V Nesse referencial E então Eu peguei um raio específico Que está sendo emitido Pela partícula E agora vou fazer as contas Aqui está a nossa situação física Vou colocar aqui de novo Para a gente poder ter um pouco mais de espaço Então no referencial Que eu vou chamar de S Eu tenho a partícula Emitindo um determinado Raio de luz específico Estou pegando um raio genérico Que por acaso Eu adotei como sendo Um raio que saiu no ângulo θ E no referencial S' Está certo? No referencial S' O raio de luz Está sendo observado Como emitido Num certo ângulo θ' X' Y' Que é X e Y E eu vou tentar ver Se esses ângulos mudaram Peguei um raio específico Que está sendo emitido D'Y' Está certo? E em S' Desculpa E um raio Que foi observado em S Bom Eu peguei um raio específico Sua orientação espacial Então eu tenho que agora Começar a fazer as contas Porque na verdade Esse raio aqui Para andar na direção Que ele está Ou esse aqui Para andar na direção Que ele está Eles têm componentes De velocidade Se eu olhar aqui Na direção linha Que é o referencial Em repouso da partícula Então eu tenho que U X' Eu estou tratando de luz É C Não é isso? Cosseno de θ' Enquanto UY' É igual a C Seno de θ' Essas são as componentes Da propagação Do raio de luz Observado em S E observado em S' Eu teria U de X Igual a C Velocidade da luz É igual Como diz o primeiro postulado Da relatividade Certo? Então eu tenho U X Igual a C Cosseno de θ E U De Y Igual a C Seno de θ Tá certo? Obviamente A velocidade total É C Se você quadrar Isso e somar A velocidade total É C Nos dois referenciais Agora eu vou fazer As transformadas De velocidade Como aqui Eu vou fazer As transformadas Inversa Basta trocar O C Por menos C O que é linha Porque não é linha Então se eu fizer Essa transformada Inversa Eu vejo que UX É igual a UX' Que é C Cosseno de θ' Mais V Dividido por 1 Mais V sobre C2 Não é isso? Vezes UX' Que é C Cosseno de θ' E o UY Que é as componentes Da velocidade Em S É igual a UY' Que é C Seno de θ' Tá certo? Vezes o fator 1 menos V Quadrado Sobre C Quadrado Dividido pelo Mesmo fator 1 mais V sobre C2 Vezes C Cosseno de θ' E aí se eu perguntar assim Bom Qual é a relação Entre θ e θ' O que eu sei dizer Para você É que se eu perguntar Para alguém em S Qual é o ângulo Do raio Específico de luz Que eu estou observando Ele vai dizer É um raio Cuja tangente Do ângulo Com horizontal É UY Sobre UX Então eu vou colocar aqui Que a pergunta Respondida por S Ele diz o seguinte O meu raio Está orientado Num ângulo Tal que Tangente É UY Sobre UX Enquanto Se eu perguntar Para S' Ele vai dizer O meu raio Que é o mesmo raio Que ambos estão observando Está orientado Num ângulo Tal que Tangente De θ' É igual a U de X' Sobre U Desculpa U de Y' Dividido por U De X' Que é o θ' Está certo? Então eu vou pegar Isso E vou dividir por isso E isso tem que ser Tangente de θ Concordam? Isso Dividido por isso Colocado nessa expressão É tangente de θ Então eu vou Fazer essa conta O numerador É o mesmo Então eu termino Com tangente de θ Igual a O Y sobre o X Está aqui Que é Seno De θ' Que é esse cara aqui Raiz quadrada De 1 menos V² Sobre C² Tudo isso Dividido por Cosseno de θ' Linha, né? Cosseno de θ' Linha Mais V sobre C Porque sobra esse termo Quando eu tiro o C Quando eu divido As duas componentes aqui Então esse termo Vem daqui Ah, claro Eu dividi tudo por C Para ficar mais simples, né? Então nessa expressão Eu já dividi tudo por C Para simplificar O que eu fiz foi dividir Esse por esse E é uma álgebra simples De se fazer Para verificar Que dá isso aqui Isso aqui Obviamente Não é Se eu imaginar Essa aqui É a relação Entre o ângulo θ' Eu vou imaginar Que V sobre C Não é muito grande Portanto A tangente De θ É igual Vou tirar esse termo Aqui só Ela é igual A tangente De θ' Porque vai sobrar Cosseno aqui, né? Seno dividido por Cosseno Da tangente Linha Raiz quadrada De 1 menos V² Sobre C² Isso mostra o seguinte Que Como esse fator aqui É menor que 1 Significa que o raio de luz Observado por S Se aproximou da horizontal Comparado com A observação feita No referencial de repouso Da partícula Então quando eu estou No referencial de repouso Da partícula Ela emite um raio Se eu observar Para um observador Em movimento Relativo à partícula Claro, a partícula Pode estar em movimento E o observador parado Eu observo esse raio Se aproximando Da horizontal A nossa conclusão Aqui Então isso aqui Eu imaginei Isso aqui Menor que 1 A nossa conclusão Isso aqui É aproximadamente igual A nossa conclusão É que Observado por S Os raios Parecem Então aqui Os raios de luz Parecem Se aproximar Da horizontal O fato de uma partícula Emitindo luz Uma lâmpada Que emite luz Em todas as direções Quando eu desloco ela Quem está parado Vendo ela se deslocar Vai ver que a luz Começa A se deformar Na direção do movimento Isso é interessante É um efeito relativístico O resultado disso Não é Porque Olha aqui Eu multiplico a tangente De teta linha Por um número menor que 1 Obviamente A tangente do teta diminui Portanto O ângulo teta diminui Da maneira que nós estamos Compondo aqui o problema Então A conclusão É que um objeto Que emite luz Em todas as direções Quando em movimento A gente que está fora dele Parado Observa como se a luz Tivesse agora Se distribuindo mais Na direção do movimento Tá certo? Então eu poderia aqui Fazer um esquema Do que acontece Enquanto em S linha Eu tenho essa partícula Emitindo luz Em todas as direções Igualmente Observado Em S Isso aqui é em S linha É uma lâmpada isso aqui Emite luz para todos os lados Observado em S É como se a luz Começasse agora A se concentrar Ao longo da direção Do movimento Em ambas as direções Porque eu poderia ter invertido E tudo continuaria igual Esse é um efeito Extremamente importante Porque nos aceleradores De partícula A radiação é emitida Na direção do movimento Preferencialmente Porque se eu pego Aquela relação Que eu mostrei para vocês Não é isso? Se eu pegar aquela relação Que diz que tangente de teta É igual a tangente de teta linha Raiz quadrada de 1 Menos V quadrado Sobre C quadrado Quando esse número Quando esse número é muito Próximo de 1 Não é isso? Quando ele chegar a 1 Isso aqui dá 0 Tudo colapsou Na direção A luz passa Para nós Observadores Fora do Da partícula A ver a luz E a luz fosse emitida Só na direção Do seu movimento Para um lado E para o outro Esse efeito É extremamente importante E é observado Nos aceleradores De partícula Porque as partículas Aceleradas emitem luz E se eu olho Perpendicular Ou paralelo Ao movimento Das partículas Eu vejo Uma quantidade De luz emitida Completamente diferente Esse efeito É extremamente interessante E é um primeiro exemplo Essa redistribuição Da luz Aparente Da luz emitida Por um objeto Em movimento É um dos efeitos Das transformações De velocidade Uma aplicação importante Das transformações De velocidade Muito bem Esse é um exemplo Que é um corpo Emitindo luz Em movimento E a partir de agora A gente sabe Que a luz Se concentra Ao redor Da direção Do movimento Um outro exemplo Chama-se Aberração Aberração Nas estrelas Um que está aqui No referencial S E aqui tem uma estrela E ele vem E observa A posição da estrela Então ele provavelmente Tem uma lunetazinha E ele olha a estrela E se alguém perguntar Para ele assim Qual é a posição Da sua estrela Ele vai falar Minha estrela Está a um ângulo Teta Acima do horizonte Acima da horizontal Bom E aí Nós vamos pegar agora Um observador S' Que se desloca Em relação a S Com velocidade V E ele vai ver E ele vai ver a mesma estrela A mesma estrela Está lá Não mudou E aí nós vamos pedir Para ele Ele se desloca Com velocidade V Em relação a S E nós vamos pedir Para ele olhar A mesma estrela Então ele vai ir lá Olha a estrela Com o mesmo telescópio Parecido E se eu perguntar Para ele Onde está a sua estrela Ele vai falar Minha estrela Está em teta linha E nós temos que saber Qual é a relação De teta e teta linha Ou seja Nós temos que saber Se dois observadores Inerciais Um parado E um em movimento Relativo com velocidade V Vem a mesma posição Da estrela Para fazer isso Nós vamos olhar O seguinte A luz que eles recebem Se eu olhar A luz da estrela Que vem para esse observador Ela vem na direção teta Não é isso? Essa aqui Ela vem na direção teta E ela tem Uma componente x Que eu vou chamar De ux E ela tem Uma componente y Que eu vou chamar De uy E essas duas Compõem Formando o ângulo teta Por outro lado Né Se eu olhar aqui Em S linha A luz vem Segundo um ângulo teta Teta linha E ela também tem Um ux linha E um uy linha Cuja composição Me dá a inclinação teta linha Então para poder descobrir Para poder ver Se esses dois ângulos Qual é a diferença Entre esses dois ângulos Eu vou Simplesmente calcular Quem que é ux? Ux é menos c Cosseno de teta Quem que é uy? Uy é menos c Seno de teta Essa é a decomposição Da luz aqui Que vem vindo da estrela Na direção do telescópio Se eu fizer o mesmo Para S linha Você vai falar que ux linha Que é menos c Cosseno de teta linha E uy linha É menos c Seno de teta linha Tá certo? E aí eu vou fazer Uma transformação de velocidade Eu vou escrever Que ux linha Usar as transformações De velocidade Que nós aprendemos Então usando transformações De velocidade Que nós calculamos Eu tenho que ux linha É igual a u de x Menos v V é a velocidade Do observador aqui Lembrando Dividido por 1 Menos v sobre c2 U de x E isso vai ser igual Menos c Cosseno De teta Mais v Botei o menos em evidência Só isso que eu fiz Dividido por 1 Menos v Sobre c2 Vez o mesmo U de x Que é Então aqui fica mais C Cosseno de teta Mas Quem que Se você perguntar Para o observador Em s linha Quem que é U de x linha Para você Ele vai falar Bom U de x linha Para mim É c Menos c Cosseno de teta linha E essa expressão Aqui ó Esse Essa parte da igualdade Me dá a relação Entre teta linha E teta Desta parte da igualdade Eu posso agora Tirar a relação Entre teta e teta linha E obter que Cosseno de teta linha É igual A Só resolver essa equação Para teta e teta linha Cosseno de teta linha É igual a Cosseno de teta Mais v sobre c Dividido tudo por c Dividido por 1 mais V sobre c Cosseno de teta Tá certo Mostrando que Há uma variação Do ângulo Então a posição Aparente Para o observador S E a posição Aparente Para o observador S linha São diferentes E essa diferença É chamada De aberração Estelar Quer dizer A posição Que eu vejo As estrelas Muda De acordo Com Pelo fato Quer dizer De eu estar Ou não Em movimento Como nós estamos Na terra E a terra Está se movimentando E a estrela Vamos imaginar Uma estrela parada Então A posição real Da estrela Com relação Sei lá Ao plano Da galáxia Pelo fato De eu estar Em movimento Com 30 km por segundo Que seja Velocidade Na superfície Da terra Muda Por alguns Milésimos De radiano Mas muda E esse Processo É um processo Importante A alteração Da posição Das estrelas É chamado Aberração Estelar E a estrela Parece estar Numa posição Diferente Dependendo Do movimento Do observador Esse é um segundo Exemplo Tá certo Um terceiro Exemplo Que eu quero dar É o efeito Doppler O efeito Doppler É o efeito Pelo qual A radiação Nós estamos falando Do efeito Doppler Para a luz Existe o efeito Doppler Para qualquer Fenômeno periódico Som Por exemplo Quando a gente Está parado Na rua Quando o carro Se aproxima Quando se afasta A gente vê Frequência Do seu motor Diferente Esse é o efeito Doppler É um efeito Nas frequências Devido A velocidade Da fonte No caso O carro Agora nós queremos Saber o seguinte Se tem a luz Propagando no espaço Se eu caminhar A favor Ou contrário A propagação Da luz Eu vou ver Frequências diferentes E esse é o efeito Doppler Da luz A gente também chama De efeito Doppler relativístico E eu gostaria De resolver O problema Do efeito Doppler Então nós vamos imaginar O seguinte Nós vamos imaginar Que eu tenho um observador Que estava localizado Num ponto Começa a se deslocar E existe uma fonte De luz emitindo Máximos e mínimos De luz Para simplificar Eu vou contar Os máximos Porque contando Os máximos Que eu recebo Por unidade de tempo Eu tenho a frequência Da luz E eu estou interessado Em saber Exatamente Como a frequência Da luz mudou Porque sabendo A frequência Da luz Eu sei o período Multiplico por C Que a velocidade Da luz É invariante Acabo tendo Com o Mende Onda E todo o resto Então o relevante É eu determinar Como que a frequência Da luz Varia de um observador Para outro Este é o efeito Doppler Então o que é O efeito Doppler O efeito Doppler É a variação Observada Na frequência Da luz Devido ao movimento E nada é mais relativístico Que luz Então nós temos que tratar Este problema No âmbito Da relatividade Então vamos fazer isso Vamos considerar Um observador Que inicialmente Eu vou fazer um diagrama Para a gente entender melhor O que vai acontecer Que eu acho Que é a melhor forma De entender o efeito Doppler Através de um diagrama Eu vou representar Só que eu vou fazer Um diagrama Um pouco contrário Ao tradicional Normalmente a gente Coloca posição e tempo Eu estou colocando Tempo e posição Mas nada muda E eu vou pegar Um observador Aqui na origem Em x igual a zero Alguém ligou Uma fonte de luz E em x zero Eu tenho um observador Em t igual a zero O observador Estava aqui E ele se desloca Com velocidade v Então esse observador Realiza Uma trajetória Nesse diagrama Esse aqui é o meu observador Tá bom E alguém Está emitindo luz Emitiu a luz Eu vou olhar O caminho Do primeiro máximo De luz A gente sabe Que a luz É uma onda Eletromagnética Eu olhei Um dos máximos Caminhando Então o primeiro máximo Saiu daqui E veio propagando O meu observador Vai ver o primeiro máximo Aqui Da luz Ou esse máximo obtido No mesmo instante Que ele começou A se deslocar Numa posição Que eu vou chamar X1 Num instante de tempo Que eu vou chamar De T1 Tá bom Muito bem Agora Eu vou pegar E observar Um segundo Máximo Determinado Emitido Pela fonte de luz Passou um tempo Que eu vou chamar De Tau Que é o chamado Período da oscilação Eletromagnética Aqui foi emitido Um máximo Estava na crista Da onda Ela está propagando Meu observador Pegou esse máximo Aqui Foi emitido agora Um segundo máximo Que caminha Numa linha paralela A primeira Tá certo Isso aqui é o segundo máximo Ele vem E vai cruzar Aqui em cima Num ponto Que eu vou chamar Nesse ponto Que eu vou chamar De X2 T2 Então Para o meu observador O tempo decorrido Entre Observar o primeiro máximo E o segundo máximo É A distância Entre T2 E T1 Tá certo? Quem que é X1? Deixa eu botar Deixa eu equacionar Esse problema Primeiro eu vou dizer o seguinte Quem que é A velocidade Do observador A velocidade A posição do observador Tá certo? É Essa equação Aqui em vermelha Que nós sabemos Essa equação Em vermelha Ela é uma equação Que diz X0 Mais VT Essa é a evolução Espacial Para o observador Ele obedece Uma equação Que diz Que X É igual a X0 Mais VT Concorda? Essa é a equação Horária do observador Aí eu vou perguntar Para vocês Esse máximo Da radiação Eletromagnética Caminha com que velocidade? Você vai falar Bom X1 É CT1 Porque foi emitido E foi observado Em T1 Então ele percorreu Uma quantidade X1 Que tem que ser CT1 E quem que é X2? X2 é C vezes T2 Menos Tau Porque ele saiu Atrasado De Tau Então ele percorreu Isso aí E quando que o meu Observador Vai ver Esses dois Máximos Consecutivos Da radiação Eletromagnética Porque a radiação Foi emitida Aqui Ela tem Dois máximos Consecutivos A distância Temporal Entre esses Máximos Consecutivos É o que nós Chamamos de Tau Que é o período De oscilação Eletromagnética Mas você Concorda comigo Que quando X foi igual A X1 E quando X foi igual A X2 Então quando X Quando CT1 Foi igual a X0 Mais VT1 É a observação Do primeiro máximo Saiu daqui Detectado aqui Quando C Isso aqui é X1 X2 Que é igual a CT2 Menos Tau É igual a X0 Mais VT2 É a observação Do segundo máximo Consecutivo Tá certo? Então dessas equações Aqui agora Eu posso extrair Quem que é É T2 Menos T1 T2 Menos T1 Né? Que é o Tempo decorrido Entre O meu observador V o primeiro máximo E o segundo máximo É igual Basta você Subtrair essa equação Dessa Se você Subtrair essa equação Dessa O C0 Vai embora Isso vai dar Exatamente Aqui vem do lado De cá V vezes T2 Vai ficar um CT2 Menos VT2 Tem o T1 Subtrai Isso vai dar Exatamente Se eu pegar Tau Vai permanecer Tau Então eu tenho C vezes Tau Dividido por C Menos V Isso é o que vai dar Subtraindo Peguei essa parte Da equação Subtrai uma equação Da outra É fácil de ser feito Agora eu poderia Substituir Qual é a distância Temporal Entre observar Os dois máximos Consecutivos E eu teria X2 Menos X1 Só subtrair Essas equações Isso vai dar Exatamente X2 Menos X1 É V V vezes T2 Menos T1 Substituindo T2 Menos T1 Por essa quantidade Fica Aqui V vezes C tal Dividido por C menos V Então eu tenho Agora A diferença De instantes Da observação Dos dois máximos Consecutivos E a diferença Das posições Para observação Dos dois máximos Consecutivos Muito bem Isso Agora Bom Então o que eu faço Com esses ingredientes Agora Eu vou agora Fazer o seguinte Para os dois observadores Eu vou fazer Uma transformada De Lorentz Tempo Espacial Então o que eu vou fazer Eu vou pegar e falar Bom Quando que o Observador Observou O primeiro máximo Aí alguém vai falar Bem Ele observou Em T1 Né Então eu vou dizer Tá bom Esse corresponde É T1 linha No referencial Em movimento E esse T1 linha É igual a quem É igual a T1 Só fazer a transformada De tempo né Menos V Sobre C2 X1 Porque ele observou Num No instante de tempo Na posição X1 Raiz quadrada De 1 Menos V2 Sobre C2 E quem é T2 linha Bom É quando ele observou O segundo máximo Da radiação É T2 Menos V Sobre C2 X2 Dividido por raiz quadrada De 1 Menos V2 Sobre C2 Certo Agora eu vou fazer A diferença de tempo Aqui Concorda Então O que que eu fiz Só para resumir Eu tenho uma radiação Que é composta De máximos e mínimos E estou observando A posição do máximo Ela foi emitida No referencial S Com um tempo Tal entre esses dois Máximos Foi observada Pelo meu observador Como sendo A distância Entre esses dois Máximos Foi T2 Menos T1 Que obviamente Não é tal Porque o observador Está em movimento Tá certo E observou Em posições Diferentes Dos dois máximos Então agora Eu tenho que fazer A transformada De Lorentz Essa aqui É a transformada De Lorentz Desses dois eventos Quais são os dois eventos Observar O primeiro máximo Da radiação E observar O segundo máximo Da radiação Isso aí Para um observador Em S É o período Da oscilação Eletromagnética Tal E para o observador Em S' Vai ser um novo Período De oscilação Eletromagnética Que nós vamos Chamar de Tal linha T2 Linha Menos T1 Linha É igual a T2 Menos T1 Menos V Sobre C2 X2 Menos X1 Dividido por esse fator Raiz quadrada De 1 Menos V Quadrado Sobre C Quadrado Quem que é Esse T2 Menos T1 Está aqui Quem que é Esse X2 Menos X1 Está aqui Porque isso é a diferença Observada em S Pelo observador Mais em S Então agora Eu vou substituir No lugar do T2 Menos T1 Vou pôr isso E no lugar do X2 Menos X1 Vou pôr isso É tudo o que eu vou fazer E vou obter uma expressão Para T2 Linha Menos T1 Linha Que é o que eu vou chamar De tal linha Que é a Distância temporal Observada em S Linha Para Como sendo a distância temporal Entre os dois máximos consecutivos Certo Então quem que fica Tal linha Que é esse cara aqui Tal linha Que é isso aqui É igual No lugar do T2 Menos T1 Eu coloco C tal Sobre C Menos V Menos V Sobre C2 Vezes X2 Menos X1 Que é V C tal Dividido por C Menos V Está certo? Tudo isso Dividido pela raiz quadrada De 1 Menos V2 Sobre C2 E aí agora Eu posso tirar tudo isso E trabalhar só com essa expressão Porque agora Isso aqui me dá Já Coloco tal em evidência Aqui em cima vai dar Vou colocar também C Dividir tudo por C aqui Então aqui fica 1 Dividido por 1 Menos V sobre C Né? Esse termo Menos Aqui cortou um C E eu dividi tudo por C Então fica V sobre C Dividido por 1 Menos V sobre C Certo? Tudo isso Dividido por raiz quadrada De 1 Menos V Sobre V2 Sobre C2 1 Menos V2 Sobre C2 É 1 Menos V Sobre C Mais Vezes 1 Mais V Sobre C Fazendo isso A gente tira Que tal linha É igual a tal Ou seja O período Da oscilação Eletromagnética Que é a distância Entre dois máximos Observado em S E observado em S linha Então relacionado Por uma relação Que é isso Vezes Raiz quadrada De 1 Menos V Sobre C Basta simplificar Essa expressão Né? Isso não é muito difícil De ser feito Opa Troquei os sinais Esse é Os períodos Da oscilação Eletromagnética Observado nos dois Referenciais Está certo? Agora eu posso Inverter Essa relação Para obter As frequências Observadas Porque normalmente Quando se fala De radiação Então se eu inverter Tirar 1 Sobre Eu obtenho Exatamente Que a frequência Observada No referencial Em movimento É igual A frequência Observada No referencial Em repouso Vezes a raiz quadrada Inverte 1 menos V sobre C 1 mais V sobre C Não vamos esquecer Que aqui O observador Está se afastando Da fonte E quando ele se afasta Da fonte A frequência A frequência A frequência diminui Então F' É menor Do que F Porque o observador Está se afastando Da fonte Então esse termo Aqui é menor Que 1 Esse é o que nós Chamamos Do deslocamento Para O vermelho Então Quando eu Me afasto Da fonte Que está emitindo Radiação Eletromagnética Parece que a frequência Diminui um pouquinho E a gente chama isso De deslocamento Para o vermelho Se eu Estivesse me aproximando Aí eu tenho que inverter O sinal Da velocidade Aqui vai ser mais E aqui vai ser menos Então Se eu inverter F' Vai ser maior Do que F Tá certo Agora eu vou por Aproximando Se eu tiver me aproximando E isso é o chamado Deslocamento Para o azul Então quando A fonte de luz Está se aproximando Do observador A gente vê A frequência Se deslocar Para maiores valores Isso chama-se Deslocamento Para o azul Porque a luz Passa a ficar Um pouco mais azulada De frequência maior E quando ela se afasta O deslocamento Para o vermelho Quer dizer Ela passa a ficar Um pouquinho A mais avermelha De menor frequência Fica mais avermelhada É por isso que os astrônomos Conseguem olhar as estrelas Vê o deslocamento Das linhas de emissão Para o vermelho Não é? E consegue dizer Que o universo Está se expandindo Ou seja As estrelas Tudo isso Que emitem luz Estão se afastando Da gente Como isso vale Para todas as direções O universo Está se expandindo E isso tudo É observado Através do efeito Doppler Que é o efeito A composição relativa Das estrelas Para entender Para entender Alguns aspectos fundamentais Da relatividade especial Até lá Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.